Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, o Whey. É o novo aplicativo Santander com novas funcionalidades no Whey. Podemos dizer o super app do Santander. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Whey tem novas funcionalidades. E eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem essas ferramentas que você tem nas suas mãos. Vamos dar uma olhadinha juntos sobre o Whey? Veja comigo. Na tela principal, quando você abre o aplicativo do Whey, você encontra com os seus cartões que estão disponíveis na plataforma Santander Whey. No aplicativo Whey de Santander, você tem a possibilidade de ver a fatura, ver o limite disponível, gerar o cartão online para ter maior segurança com o Santander. Eu posso fazer PIX pelo próprio aplicativo do Whey. Usar o cartão online, posso pagar com a tecnologia por aproximação pelo próprio Whey. Basta eu clicar em pagar com o NFC, enviar dinheiro, pagar com QR Code, recarga de celular, cobrar alguém, ver os pontos esfera e bloquear o cartão por perda ou roubo do cartão. Se eu navegar nos meus outros cartões, caso eu queira, eu terei a mesma funcionalidade para os demais cartões também. E por fim, eu tenho como solicitar pedindo um novo cartão peça ao seu cartão. Se estiver disponível, você poderá solicitar o cartão aqui pelo aplicativo Whey do Santander. Nos três risquinhos, é aqui que está o segredo do Santander. Você pode solicitar o cartão por aqui, você pode fazer o Open Fines, ou seja, liberar os dados de outros bancos para o Santander, fatura do cartão, cartão online, limite do cartão e solicitar limites por aqui, renda, a sua renda cadastrada. Você clica aqui e você terá acesso à sua renda que o Santander cadastrou. E caso você queira atualizar a sua renda, basta você clicar em atualizar. Em Pix, tem todas essas funcionalidades para você. Comprovantes Santander Pass. Aqui eu posso solicitar para mim, caso eu queira, um produto do Santander Pass. Por exemplo, uma pulseira, uma tag de relógio, um adesivo. E lembre-se que na opção atualizar renda, caso você atualize sua renda e sua renda seja aceita pelo banco, você pode receber novas ofertas do Santander para poder contratar pelo aplicativo Whey. Você tem aí o Bem Visa Vale, que é um programa do cartão Bem do Santander. Habilitar o uso no exterior do seu cartão. Solicitar um cartão adicional por aqui. Verificar os seus pontos esfera. Benefícios dos cartões Santander. Compras não reconhecidas, você pode acompanhar as contestações. Aqui o status já aberto pela central. Gestão de dados pessoais. Pagamento de títulos e atualização cadastral. Gestão de dados pessoais. Aqui é muito importante para você acompanhar o LGPD. Os seus dados. Proteção de dados do Santander. Você clica, por exemplo, em meus consentimentos. Você habilita todas as opções e clica em confirmar. Depois você tem a opção de declaração de dados. E aqui você vai ter acesso a tudo que o banco tem sobre você. Você tem as declarações de dados. Todas as vezes que você abre uma declaração, vai gerar aqui o seu histórico que você consultou. Então, por exemplo, se eu quiser solicitar uma nova declaração. Eu clico em solicitar uma nova declaração. Eu iria ver qual é a minha renda cadastrada junto ao Banco Santander. Se eu quiser verificar a minha última atualização. Eu clico na minha última atualização, caso eu queira. E vai aparecer para mim todas as informações que o banco tem sobre a minha pessoa junto ao banco. E aí, no caso, você vai encontrar a declaração, os dados. O seu nome, seu nascimento, seu IPF, o endereço, os seus e-mails. A sua renda cadastrada. Pode acontecer de você ter duas rendas cadastradas no banco. E as duas sejam diferentes do ON. Então, por exemplo, eu tenho três rendas cadastradas. No ON está diferente do que eu estou vendo, por exemplo, na opção Renda 27. Renda 28 está totalmente diferente de tudo que eu tenho com o Santander. Segundo os dados do LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a minha renda no código 27 e no código 28 versus o ON está totalmente diferente. Então, no ON está de um jeito, aqui no 27 está de um jeito e no 28 está de outro jeito. No entanto, a renda que o gerente cadastrou é a opção 28 Renda. Essa renda 28 é a mesma que a gerente havia me dito alguns meses antes de fechar o ano. Então, ou seja, continua a mesma renda que a gerente colocou alguns meses antes de fechar o ano de 2021. Ou seja, eu estou tranquilo com o que aparece no ON. O ON não ligo para isso. O que eu ligo é referente à Lei de Proteção de Dados. No código 28, a renda está correta no meu caso. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E logo abaixo vai aparecer os dados da empresa do grupo Santander, né? Santander Brasil, Web, Web Motors, Banco Olé, Banco RCI. Então, todos os grupos do Santander, como Banco Hyundai, API Investimentos, Bem Benefícios e outras empresas do grupo Santander. Se vocês encontraram aqui o Banco Hyundai, é que o Banco Hyundai também faz parte do grupo. Eles têm acesso a financiamento de veículo e linhas de crédito pelo Banco Hyundai para os clientes que querem financiar veículo também, tá certo? E no menuzinho ofertas, você clica aqui, vai aparecer para vocês algumas ofertas que o banco, né? Está te oferecendo. E aí, caso você clique, você vai ser transportado aí para a página que o banco está querendo te levar, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Carlos de Oliveira, feliz 2022, meu amigo, para você também. Welton Assunção, show, feliz 2022, para você também. Moisés Vieira, feliz 2022, para você também, meu amigo. Davi, Dei, Camargo, grande abraço, feliz 2022. Gabriela Martins, feliz 2022, para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.